Vamos lá? Bolas posicionadas. Boa sorte pra você. Fique de olho na sua aposta. Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Já começou o sorteio da quina. Bola rosa número 76. Rosa 76. Bola preta número 37. Preta 37. Foram sorteados dois números. Faltam três. Mais uma bola na tela. Amarela número 72. Amarela 72. Boa sorte. Bola verde número 03. Verde 03. E agora? Este prêmio pode sair pra você. O quinto e último número da quina. Bola amarela número 22. Amarela 22. Vamos confirmar as cinco dezenas sorteadas no concurso 5.626 da quina. Confira comigo. 76. 37. 72. 72. 03. 22. Os auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da quina realizado, validado pelos auditores do Ministério da Economia. Eu vou pedir novamente a confirmação dos auditores. Por favor, Astrogildo e Francisco, auditores do Ministério da Economia. Os senhores confirmam os números sorteados na quina? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Muito bem. Vamos, o microfone falhou. Então nós vamos entrar com o microfone auxiliar. Vamos aguardar o nosso técnico. Enquanto isso, repetimos aqui as dezenas sorteadas na quina. 76, 37, 72, 03 e 22. As cinco dezenas sorteadas no concurso 5.626 da quina. Novamente, a confirmação dos auditores. Os auditores confirmam os números sorteados na quina? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Não, não, novamente, vamos, ainda não, não, não tivemos o áudio do Francisco. Por favor, novamente, Astrogildo, por gentileza, confirma os números sorteados na quina? Sim, confirmo. Francisco? Sim, ok. Ok? Muito bem. Foram o sorteio da quina realizado, validado pelos auditores do Ministério da Economia, Astrogildo Silva Queiroz e Francisco Wagner Oliveira Silva, com probleminha de áudio. Mas tudo bem, você acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Lembrando que logo mais você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br.